Alô amigos, chego aqui para falar para você do tema foco em alta performance, porém serão três vídeos simultâneos, então preste bem atenção porque são algumas áreas que eu vou trabalhar com você e justamente nessas áreas que você tem que se desenvolver, aí sim você perceberá que terá alta performance em todo o seu segmento, nas três áreas, o social, o profissional e o acadêmico. Eu vou dividir assim para que você tenha realmente uma visão do que eu quero falar para você neste vídeo. Eu sou o Cidinho Boteiro e você já conhece, sou um master trainer, um master coach, escritor, mas na verdade você não sabe que eu tenho dez profissões e exerço todas ativamente. Lembrando que são três áreas, TI e Telecom, jornalismo com telejornal e rádio e também na área de eventos. Mas vamos para o que interessa, como trabalhar em alta performance. Vamos dividir a primeira parte em sete pontos, ou seja, família, como está a sua família? Eu vou falar muito de cada item no próximo vídeo, então por isso eu já te convido a se inscrever no meu canal, porque quando ele sair você já vai ter uma noção mais ou menos do que você vai ter como presente especial para você. Então família, filhos, amigos, saúde e o lado espiritual. Porque eu digo isso, se todos esses pontos estiverem ativos, a sua vida social vai ser uma maravilha. O profissional você já tem outro lado. Se você é empreendedor, se você é funcionário, são dois segmentos distintos, mas o seu lado profissional tem que ser bem desenvolvido para que você consiga alcançar o que? O seu desenvolvimento máximo, ou seja, a sua alta performance nesse segmento. Então veja que eu dividi em três áreas. A terceira área é o acadêmico. O acadêmico é o aprimoramento técnico, mas isso nós vamos falar muito para frente. Se você conseguir destrinchar e distinguir esse lado seu nas três áreas, você já conseguiu ter algo bom, ou seja, o desenvolvimento e o entendimento de onde você tem que melhorar. No coaching nós chamamos da roda da vida, mas eu estou descrevendo aqui o foco específico para você se desenvolver nestas áreas, que são as mais importantes da nossa vida. Então não deixe realmente de prestar atenção. Então só recapitulando nesse vídeo, são três áreas para nós termos alta performance. Na vida social, na vida profissional e na vida acadêmica. Então eu vou parar por aqui porque o próximo vídeo já te dá realmente a certeza do que você vai ter. Porque eu vou falar da vida social, do profissional e do acadêmico. Então se inscreva no meu canal e também me siga no Instagram. Eu agradeço você realmente e faço o seguinte teste. Escreva todos os pontos que você precisa se desenvolver nesta área. Porque no próximo tópico, no próximo vídeo, você perceberá realmente a importância de ver de quais áreas você terá que se dedicar mais nesse momento para alavancar a sua vida. Você não pode ter nenhuma pereba neste segmento chamado vida. Porque a nossa vida só cresce se a gente estiver feliz e estarmos de bem com a vida, com nós mesmos. Combinado? Então até o próximo vídeo. Até mais com imagens do Fernando Fefo e o Sidney Botelho. Me despeço com você já te convidando para dar um clique no play no próximo vídeo. Beijo. Tchau.